É isso aí, mitos. Agora eu vou dar continuação aqui nesse jogo maravilhosamente tenebroso, beleza? Agora eu continuo aqui. Finalmente eu estou com camiseta, porque teve gente que reclamou que eu estava sem, né? Enfim, porque vocês não moram no Rio de Janeiro, não sabem o calor que a gente passa aqui. O brabo... o velho é brabo, né? Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Cadê? Vamos lá. Cadê você? Pá, vamos continuar. Tá? Vamos lá. Vamos ver como é que eu vou me sair nesse negócio aí. É toda a palavra do profeta é verdadeira. Ah, tá. Oh, caralho. Tá, aqui... Não, rapaz, peraí. O que eu fiz aqui? Mano, eu já esqueci... Peraí. Eu sei que o C, ele abaixa, fica deitado, né? Posso me esconder embaixo da água. Estou de bola. Tá. Aqui eu tenho que ir na maciota, porque eu sei que tem um maluco ali... Ele tá fazendo uma ronda ali... Né? Então, tem que ficar na maciota, maciota mesmo. Cadê? Como é que bota aqui o... Não, peraí. É... Caraca, peraí. É... Caraca, esqueci qual é o... Que bota aqui o... Visão noturna, cara. Peraí. Qual que é mesmo? Peraí. Produções... Cara, eu esqueci. Peraí. Caraca. Anda, dada, 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 agachar, rastejar, usar o botão do dinheiro, correr, trocar a câmera, botão no nós e visão noturna é F. Beleza. É o F. F. Beleza. Vamos lá. Devagarzinho, porque o bagulho aqui é doido. Cadê o maluco ali? Vai, 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 vai. Vai, meu filho, tá muito lento. Fechou. Beleza. Vamos lá. Tranca aí. E vamos ver o que acontece Cara Aqui eu já não sei mais o que eu faço Eu não sei se eu tenho que entrar em uma daquelas casas ali Se eu vou direto Ih rapaz Olha aqui não que senão o cara vai me ver Olha a respiração desse cara O cara tá apavorado Da da daço Não é pra menos né Cheio de perturbado aí nessa merda Pera aí Puta esse cara Faz barra da cama aqui porque o cara chegou perto ali Vai que ele Mano Que Cagaço Cara Mano ele tava ali mesmo Caraca Caraca ainda bem que eu me abaixei aqui na cama Já pensou Mano Extinto hein Tá e agora Caralho ele ainda tá ali mano Puxa Mano o cara não vai sair dali não mano Como é que eu vou sair daqui O cara plantou ali mano Caraca Ó já vi que tem uma lanterna ali o cara tá Caraca Caraca mano Eu acho que eles perceberam hein Que tem alguém na casa Só pode Não é possível Sai daí ô desgraça Como é que eu vou sair daqui Caraca mano É tem que esperar Fazer o que Pô será que Olha Mano eu ia Cara Eita mano Pior que ele tá aqui Caraca me ferrei Pô mané Agora não sei o que eu faço Mas se eu abro ali Deixa ele entrar Pra poder pular a janela Ele vai embora Não sei cara Mano Que cagaço Cagacinho 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 Eu acho que não era pra ter Entrada aqui Não é possível Putz cara Olha Como é que eu vou sair daqui Desse jeito Puta merda Tô ferrado Vou ficar aqui até que hora Gente Mano Aí ele sai dali E vem pra cá Acho que eu tenho que esperar Ele sair daqui Se ele aparecer aqui de novo Esperar ele dar a volta Pra cá de novo E depois sair Não é possível Olha lá Eu acho que é isso mesmo Caraca Filha da mãe Acho que ele desconfiou Que tem alguém aqui Putz Ferrou Sai Ferrou Caraca Que merda Ai Pula Ai Pula 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 Eu fico bolado Com esse cara Cheio de coisa Pra pegar no chão Madeira Inchada Deve ter facão De repente no chão O cara não pega nenhum Vai pra ele se defender Caraca Que cara Bunda mole Ah não Mas ele é jornalista Ele só tava Pra fazer uma matéria Por favor Uma coisa é você ser jornalista Outra coisa Você vai lutar Pela tua vida Caraca Que merda Eu acho que eu tenho que passar Por debaixo da água Não é possível Peraí Deixa eu esperar ele sair dali Acho que eu vou fazer isso Vou fazer diferente Não vou entrar naquela casa não Ai caraca Opa 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 Vai pra cá Maciotinha Na maciotinha Vamos lá Visão noturna Pra ajudar A ver direitinho Cadê ele Esse cara Tá meio sinistro Esse cara Não dorme não É possível Cadê ele Tá ali Caraca Vai 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 Opa Abaixo da água Cara Tô fazendo isso aqui Não sei nem se é isso Tô vendo Tô vendo Porra nenhuma Tá tudo embaçado Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Se ele não jogar lanterna Se ele não jogar lanterna aqui Tá de boa Onde eu tô Onde eu tô Onde eu tô Cara Eita Caraca 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 Que merda Ih Ferrou Corre 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 É difícil É difícil Mas vamos lá Tá Peraí Vamos estudar Aqui o local Primeiro Acho que eu tô Muito afobado Vamos lá Cadê Acho que eu tenho Que fazer aquele esquema Mesmo Peraí Acho que eu tenho Que entrar na bendita Da casa É isso Caraca Caraca Mano Tá Esperar Acho que naquela hora Ele só ficou plantado Ali Porque ele deve ter percebido Que tinha alguém na casa Mano Cagado 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 Vamos lá Devagarzinho Maciota Os caras Tudo com peixeira Vamos lá Agora deixa eu esperar Porque eu acho que ele vai Vim pra cá De novo Vamos lá Ou não Será que dessa vez Aí foi pra lá Cara Acho que eu não vou sair daqui Desse jeito Pera 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 Acho que dá pra ir Cadê Espera Ele Caraca Caraca Mano Tá Entrei por aqui Vamos ver aqui Ah não Ah não Eles me viu Putz já era Me viu Ah não Corre 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 Ah não... fiquei em um lugar sem saída Eu sou a Cristo Caio Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Ah, merda Vamos lá Vai lá parte, cara. Caraca. Vamos lá. Ufa, tá. Pera aí. Eu tenho que ir pra onde, mano? Eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Cara, eu acho que eu tenho que chegar lá em cima, não é isso? Mano, que cagaço, mano. Na moral. Tá, vamos lá. Vamos devagarzinho de novo. Se o cara me ver aqui, é sacanagem já, hein? Mano. Porra, que merda, cara. Opa. Aonde que eu tenho que ir, afinal de contas? Quase, hein? Mano, não vou te contar, hein? Tá, vou dar um de loucão logo, vou pra cima. Pra nem saber. Pô, mano. Vai, vai, vai. Ah! Ele tá voltando? Caraca, foi até na água ele, mano. É brabo demais. E esse daí eu contrataria pra trabalhar de segurança na minha casa. Só que não. Tá. Aí aqui... Tá. O que eu faço aqui? Eu abri, não era pra abrir, era pra fechar. Tudo bem. Tá, vamos uns piadas aqui. Não tem problema. Vamos ver aonde eu posso ir. Puts, cara. Acho que eu não deveria ter feito isso, não é? Tudo bem. Pera, pera, pera. Tinha um maluco deitado ali, eu não tinha. Brabo vai ser se ele acordar. Tá. Pera aí. Acho que dá pra sair, não dá não? Cara... Tá. Ô, merda. Caramba, eu tô me enrolando aqui, cara, nos controles. Tá, aqui é a janela. Caramba, eu tô me enrolando aqui, cara. Cadê a porta que eu deixei aberta? Ah, tá ali. Puta. Não acredito. Não, 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 não. Ai, 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 sai, 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 sai. Corre, corre. Corre, corre. Pra onde que eu vou, gente? Pra onde que eu vou, cara? Eu tô enrolado aqui, eu não sei pra onde eu vou. Mano. Caraca, me ferrei. Caraca. Ah, mano, má moral. Ah, droga. Caraca, mano, eu não sei pra onde eu vou nessa droga, cara. Que merda. Pô, mano, vamos lá, de novo. Mano, não é possível. Caraca. Mano, eu tô ficando pistola com essa porcaria. De cagaço, eu tô ficando boladaço, mano. Na moral. Vou largar o assa nessa merda. Pegar a espada no negócio daqui a pouco, pra ver se esses caras tomam jeito. Porra. Vai, vai. Vai, 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 vai. Porra, mano. Tá. Vai, 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 vai. Anda logo, pô. Anda logo. Eu tô ficando bolado já nessa merda, cacete. Tá. Aí eu saio daqui e vou pra onde agora? Pô, cacete. Tá. Vai, vai. Aí entra aí, que se dane. Opa. Finalmente, caraca. Pô, até que enfim é um lugar diferente, caramba. Vamos lá. O que que eu faço aqui? O que que eu faço aqui? Mano, o que que é hoje? Não entendi pleura nenhuma. Tá. Peraí. Vou pra onde, velho? Olha só, velho. Eu sou desculpa que eu tenho que fazer isso. Ô, galerinha. Você tomou que você deveria ter me amado, deveria ter ajudado. Jesus, perdoa-me. Não sei o que fazer. Sinto muito a Jéssica. Como assim, cara? É isso ali. O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você. Beleza. Tá. Aonde eu vou agora? Não sei por que eu tô com a visão noturna aqui. O que que tá bom. Tá. Vamos lá. Vamos sair daqui. Não dá pra sair, não? Mano. Tá. E aí? Eu saio por onde nessa joça, gente? Agora tá me dando arrepio de novo nessa bosta. É aqui? Não, aqui não é. Aqui parece que foi por onde eu entrei. É? Tá. Ué, é por lá mesmo. Como é que eu saio dali? Tá, fecha essa porta aí que não tem necessidade dela ficar aberta. Como é que aparece uma coisa ruim? Tá. Tá emperrado. Tá, beleza. Mas como é que eu saio dessa joça aqui? Vou sair pelo quadro, vou criar um portal e... E é isso? As bandeiras dos Estados Unidos da America's Ages. Ah, tinha que pegar essa fotinha. Jéssica, quando éramos... Ah, caralho. Eu voltei para o quarto ano, eu achando que não podia piorar. Ô, quarto ano? Foi ruim pra você também? Pra mim também foi. Vamos lá. Ah, rapaz, tinha uma outra porta aqui, eu não vi, olha. Mano. Ou surgiu agora e eu não percebi. Vamos lá. Vou pra onde? Bom, já vi que não é por aqui. Então é pra cá. Fecha aqui, né? Não precisa ficar abertinho, né? E bora pra lá. Opa. Tem alguém ali? Não. Vamos embora. Não, peraí. Tá. Bora. Ih, caralho. Quem é esse... Quem é aquele cara? Ah, vá. Que se dane. Eita. O que que houve? Mano, meu filho batendo na porta aqui. Caraca. Que... Que cagaço. Peraí, segure para interagir. Ô, caraca. Beleza. Vamos lá. Cargazinha. Mano, eu fui corajoso agora, hein? Eu fui pra cima dessa merda, caramba. Partiu pra cima de novo. Quero nem saber. Vai que vai. Pô, tô vendo a saída ali, vou ficar ali? Que é doido? Caraca, olha isso. Tu viu como é que o cara correu, mano? Cara, eu não sei nem se é aqui. Eu acho que é aqui. Não é possível. Se não for, eu não sei. Cara, eu não tô vendo... Porcaria nenhuma. Tá. Vai seguindo, vai seguindo. Cara. Mano. Ih, rapaz. Ah, tá. Tem um porcão ali. Ué, mas aí. Ah, tá. Obrigado, vento. Será que foi o vento mesmo? O que é que houve? Eita, caraca. O que é que houve? Mano, esse cara já caiu de helicóptero, caiu de uma visão. Ah, ele usou óculos, olha. Ih, é você, não é? O forasteiro? O olho de coisa não sei o quê. Eles farão, viu, se eu encontrar em você aqui. Vamos lá. Pô, você vai me ajudar mesmo, né, ô filha da mãe? Eita. Vai, caraca. Não dá pra correr nada. Então, pegou o dado, vi coisas demais, para que já... Ah, o próximo texto. Tá. Vamos lá. Aqui parece que a gente encontrou uma pessoa que finalmente vai nos ajudar, né? Pelo menos aparenta. Vamos lá. Aqui, daqui pra lá, pra mim já é novidade. Eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas vamos lá. Vamos seguindo o roteiro. Ah, eu espero que esse cara não esteja sacaneando, porque, mano... Ih, rapaz, cara, que susto. Ah, São Paulo ligando, vai merda. Ah. Recebi o Dona Palavra, minha vida, não é? Ah, sua filha, ela estava brébida de 8 meses, loura, um cabelo curtinho. O que você sabe? Você viu ela? É por isso que nós vimos aqui. Ela está bem? Ela está bem? Por favor, moça, se ela está bem. Ela está bem. Oh, obrigado a Deus. Oh, obrigado a Deus. E Deus te abençoe. E Deus te abençoe. Vamos lá. Eu vou te levar dentro. Beleza. Opa, ele está ficando meio nóia. Eu vou estar bem. Tch, 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 tch. Vamos lá procurar. Oh, mano. O que tem nesse negócio aí? Você está fixado. O que tem nesse negócio aí? Caraca. Tá, vai, vai. Entra nessa merda aí. Tem jeito? Não tem, né? Tudo bem. Ele se relaxa aqui. Tudo bem. Aqui você pode relaxar. Eu protejo você. Vai proteger a minha alma ou vai chamar os caras? Ó, tem curativo aqui. Se bem que, peraí. Aqui não dá pra ver os bagulhos não. Dormir? Ah, tá. Bora dormir, então. Mano. Vai conseguir dormir mesmo? Deve ficar dormindo, cara. Tá, agora por quanto tempo? Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Salvando. Vamos lá. Por favor, Blake. Onde você está? Onde está você? Caraca, olhei. O contrário. Eu também estou com medo, pô. Imagina. Ele está chegando. Ele só chegou. Ah, de novo. Sai. Vixi. Não passa pelo sangue do coração. Opa. É o evangelho do Papa. Eu peguei cinco vezes. Opa, tem gente aqui? Putz. O que houve agora? O que é o evangelho do Papa? O Deus vai guiar. Eu não me curto. Eita. Você se sentiu quando você denigou o profeta da sua filha. Você sentiu o sangue para denigar? Grace. Por favor, deixe-me falar de novo. Eu não estou nem precisando de novo. O exterior está. Sua folha se tornou o inimigo. Deus e o profeta, ambos, querendo você. Só deixa eu falar de novo. Eu posso explicar. Eu não estou entendendo. Ah, meu Deus não escuta minhas mortes. Seguindo. Mas ainda... Beleza em seus pais. Deus te ama. Eu espero que você encontre sua filha. Você não me deixou. Mesmo que ela... Obrigada. Pelo visto não tem nada de mais. Aqui não dá para sair. Acho que só dá para sair por aqui. Caraca, a velha fez o estrago na casa do cara aqui, mano. Que isso, velho. Tá. Vamos lá. Pegar a bateriazinha aqui, né? Que é sempre bem-vindo. E vamos... Vamos que vamos. Mano... Tá. Beleza. Agora, para onde que eu irei? Eu vim daqui, se eu não estou enganado. Subi aqui com ele. Beleza. Então, eu tenho que continuar para cá. É isso? É isso. Mano... Tá. Tem alguma coisa para cá? Parece que não tem nada para cá. Então, bora para cá. Uh! Rapaz! Vamos ver aqui. Vamos seguir. Aqui parecem os arredores aqui daquela casa. Tá trancado aqui. Vamos ver. O que é isso aqui? Opa, mais bateria? Bora pegar bateria. Show de bola. Opa, quanto mais melhor, né? E vamos que vamos. Vamos. Aqui é negão, rapaz. Aqui é gente negão nessa merda, caramba. Pô, é vocês que tem que correr de mim, não é eu que tenho que correr de vocês, não. Se fosse eu na pele desse cara aí, não iria vir ninguém para cima de mim. Até essa velha cagada sair correndo aqui. É doido? Vamos lá. Aqui é para me esconder. Mas vamos esconder de quem? Se não tem ninguém aqui. Pelo menos aparentemente, né? Será que dá para usar... Não, esse barco aqui está todo ferrado. Vamos para cá. Esconder. É, também não dá para ir, né? Dá para passar por baixo? Não dá. Vamos embora para cá. Tá. Vamos que vamos. Cara, eu ia atacar... Mano. Eu ia atacar como? Opa. Tem gente ali? Não, parece que não tem ninguém. Aparentemente, não tem ninguém ali. E ali? Caramba. E eu, hein? Mano, só tem gente maluca nessa merda, cara. O que a mulher está fazendo ali? Está orando pela água? O que é? Saiba do tratamento da Universal? O que é isso? Mano, que... Que louco, velho. Na moral. Tá. Vamos lá. Bom. Deixou um livro ali. Vamos embora. Provavelmente é para eu ir até lá e pegar aquele livro lá para saber o que ela está fazendo. Então, bora lá. Opa. Espera aí. Aquilo dali é uma lanterna ou é aquelas lâmpadas balançando? Opa. Eu acho que ela já foi embora. Então, acho que ajudou. Vamos lá. Ah tá. Não é ninguém não. Vamos lá. É só a lanterna balançando. Aqui também já é bem bizarro, mas tudo bem. Salvation. Vamos lá. Vamos correr um pouquinho, né? Para poder perder... Calóres. Nossa. O que que é isso, velho? Que pleura é essa? Mano. O que que é isso? São pessoas que... Espera aí. São pessoas... Ou são pessoas que eles queimaram junto com uma máscara bizarra para fazer de conta que é um capiroto. Tá. Vamos para cá. Eu acho que foi aqui que a mulher deixou... O tal do livro. E eu não sei qual é. Pode ser qualquer coisa. Não, não deixou nada não. Pensei que ela tinha deixado alguma coisa ali. Tá. Vamos explorar aqui primeiro. Opa. Tem alguma coisa aqui para nós. Tirou foto. Show de bola. Tá. Vamos chegar um pouquinho mais perto. O que que é isso aqui? É... Aí eu olhei... E um giro... Desenvolou-se na noite... O fogo voltou-se para dentro... Queimando de... Queimando de... Foda... Fora, né? Enfim. As direções para o centro... E atraindo a luz das paredes do meu quarto... Enquanto eu estava no céu. Cara, esse daqui... O que que porcaria é essa, mano? O que é isso? É tipo uma... Uma bíblia de herege? Enfim. Vamos lá. Esse pessoal é muito louco, cara. Vamos lá. O que que é isso aqui? Ah, não. Esse aqui é curativo, mas eu não preciso. Porque tá cheio. Tá. Vamos ver o que que tem aqui pra cá. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Não. Será que... Peraí. Hum... Parece que não tem ninguém por perto. É um show de bola. É, não tem outro lugar pra ir, então... Bora pra cá. Tá. Hã? O que que foi isso? Que porra é essa, mano? Caraca, ela não me viu aqui, cara. Mano. Ih, caraca. Mano, que o momento eu saio daqui? Parece que tem gente aqui, mano. Ai, caraca, essa... Ok, eu não sei. O que que foi isso? Não tem ninguém para cá. Ituzá. O que foi isso? É, não tem ninguém. Tá certo. Nossa senhora. É, não tem ninguém. daria a minha boca para eu sair. Ah, minha deus. Nossa senhora. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Uh, não tem ninguém. Mas que o que foi isso? Caraca, mano Mano, onde que eu tô? Nem sei onde eu tô, mano Eu saí correndo pra dentro do mato aqui Mano, que cagaço, velho Cara, parece que esses caras Têm um rastreador, não é possível, mano Opa Não, parece que eu tenho rastreador, eles ficam me rastreando De boa onde eu tô Cara Mano, eu não consegui escapar, ainda bem Pô, se os caras conseguem me pegar, os caras são brabos demais, mano Peraí Opa Opa Para, cara Como assim? Você tá conseguindo me ver onde eu tô? Não é possível Ah, cara Tá de brincadeira Pô, o cara tá conseguindo apontar a luz pra onde eu tô certinho, cara Como assim? Mano Tá, peraí Caraca, mano Caraca, mano É, tem que ser apenas beirada mesmo Agora como que eu saio daqui, gente? Pra onde que eu irei? Pra onde? Vamo, 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 vamo Mano, que tenso Tá Caraca, caraca, eu passei por ali, o cara passou lá do outro lado, ainda bem que ele não me viu, mano Tá Será que eu vou na maciota aqui? Vai se arrastando? Eu vou me arrastando, mano Soldadinho Ih, para com isso Deixa disso Caraca, eu tava com a câmera até agora, mano Agora que eu percebi Vamo lá Devagarzinho Estilo James Bond Ó Tem alguém ali Eu vou pra onde eu tô vendo que tem luz Você vê que a luz tá se mexendo é porque é um deles Peraí Opa Mano Pior que não dá nem pra falar Eu ficaria aí a noite toda Dormir até no mato aí Até amanhecer pra ver o que eu fazia Não dá pra fazer isso Porque os caras podem passar ali Os caras são brabos demais Os caras conseguem achar uma agulha no palio Conseguem vender pipolé pra esquimor Rapaz Eles são quase do mesmo nível que o Jiren, mano O bagulho é doido Opa Ai, caraca Opa Opa, peraí O que eles tão falando? Pô, caraca Caraca, eles tão aqui pertinho, mano Caraca, eles tão aqui do meu lado praticamente Mano, pra onde que eu vou, cara? Eu não sei pra onde eu vou Eu tô indo aqui na maciota Não sei nem pra onde eu tô indo Não sei nem pra onde tem que ir, cara Deixei até no microfonezinho aqui Pra ver se eles tão perto Será que é pra cá, mano? Não, aqui tá fechado Mano, tá, e aí, pra onde que eu vou, gente? Ai, meu Deus do céu Acho que eu já perguntei isso mais cem vezes pra mim mesmo Como se eu... Tá Peraí Será que eu tenho que pular aqui? Eu acho que é isso que eu tenho que fazer Eu acho que eu tenho que pular ali Putz, mas aí eu tenho que esperar eles Agora sair de novo Acho que é isso Vamo lá O cara vai passar aqui de novo Vai fazer a rondinha básica Peraí, o que ele tá falando? A parede dele é uma coluna E o anjo disse Seu piso Mano, esses caras são tudo Não sei o que que eles são, cara Eles lá Não sei o que eles Cristão Né, entre aspas Né Hereges ao mesmo tempo É bem contraditório, mas tudo bem Sai daí logo, moço Caraca, mano O cara tá aqui, praticamente Pera Espera Espera, mano Estrategia Já foi? Caraca, moleque Tá, vou ficar só agachado Só Ele vai mais rápido Assim não tá indo muito devagar Peraí Eu vi ali Que dá pra Como se fosse subir ali Dá pra subir Vai, vai, vai Pula Isso Aê, caramba Acho que é isso mesmo Beleza Depois daqui O que que eu faço Caraca, mano Tinha um cara aqui Que que foi O cara tá tão apavorado quanto eu Mano Mano Vamos ver aqui Mano, olha isso, cara Uma pessoa enforcada ali Caraca, que tenebroso Opa Tá Vejamos Vamos lá, vamos lá Minha cara é Judith Judith Eu nunca fui muito bom de escrever sobre meus sentimentos Como você é a minha mulher Esse ano todo Esse ano todo sabe disso Espero Espero poder escrever O que é tão difícil De um homem dizer Mas Mas eu senti Eu senti sua raiva E eu tô sofrendo com a falta Com a falta do nosso De nossas relações depois Que nós matamos a pequena Soraya Meu Deus Foi a vontade do Papa E de Deus Você pode ficar com raiva de mim Ou Eu vou ter que Ser firme Enfim Com amor e trabalho Com amor e trabalho Seu marido Marcos Mano Que carta tenebrosa Que merda é essa Que merda eu acabei de ver Vamos lá Caraca Tá tão breu aqui Que eu não tô nem Bom, já vi que não dá pra entrar Então Olha só Rapaz Tacar e inchar No busto do cavalo Pra não pensar em Fugir com o cavalo Os caras pensam em tudo Rapaz Os caras não são em taxa Mas pensam em tudo Tá, peraí Sem visão noturno Deixa eu recarregar aqui Não sei o que Opa Então Ele não me viu Mas se ele me vê Pra onde eu corro Pra onde eu corro Não saber Cadê visão noturno Nessa manhã Caraca Os caras tão ali Freneticamente Com a lanterna ainda Mano Eu vou ter que ir pra cá Tem algum outro lugar? Não tem Ou tem Deixa eu ver aqui Não tem Tá trancado Acho que eu tenho que entrar aqui Mas como? Tem que passar praquele velho cagado Olha lá Não foi isso Lasquei-me Talvez haja um caminho Mano Esse daí Deve tá falando assim Ah cara Não me pagaram até agora Vou deixar esse cara passar Beleza Acho que já dá pra entrar Vamos ver aqui Salvou Ih rapaz Tá Ih rapaz Mano Mano Não sei nem quanto tempo de jogo Já tem isso aqui Ih Ih Sai não Tomar ele uma enxara no bucho Já era Ah Fela Mano Tá E aí Ele já passou Posso espiar Vamos dar uma espiadinha Nossa mano Parece que os caras adivinham Na hora que eu quero espiar Mano Tá Ele foi pra lá Será que dá pra sair? Tá Mas se eu sair eu vou pra onde? Pega aquele escaro Mas os caras tá toda zoad ali Ferrou Mano, pra onde que eu vou? Ai ferrou Ai ferrou Ai 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 Ai, 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 éta Ai, não, 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 não Ai, droga Caraca, que isso Bom, meu Deus, é, por hoje Chega, porque senão vou ficar aqui o dia todo Então eu vou dar continuação No próximo, tá Vou só me esconder aqui, pra ele não me matar de novo, que eu não tô afim E é isso Por hoje deu, mano, foi muita emoção Pra um jogo só Caraca, mano Depois eu continuo, tá? Outro dia A gente volta com esse jogo aí, tá bom É isso, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu